Já descontei sete segundos para ser arrumado. Deputado Samuel Malafaia, é que eu estava na reunião da Comissão de Orçamento, que acabou às 13h30, passei aqui, assinei o livro, corri lá fora e está muito calor, porque tive que ir ao Banco do Brasil, que é uns 500 metros daqui, e voltei correndo para estar às duas horas. Então, evidentemente, afrouxei gravata, abri camisa, etc. Primeiro, saudar os futuros agentes penitenciários do CEAP e dizer que esse tema dos concursados de 2003, 2006 e 2012 foram tratados na audiência pública da Comissão de Orçamento, presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, com a presença da deputada Marta Rocha e também com a minha presença e a presença de representações dos três anos distintos de concursados do CEAP. É um tema que já está lá bastante discutido, com possíveis encaminhamentos. O deputado Anderson tratou aqui, de maneira sucinta, de um tema que eu venho abordando sucessivamente e também o fiz no final do expediente de ontem. E V. Exª tem absoluta razão. O governador do Estado do Rio de Janeiro, no meu entendimento, não está tendo a sensibilidade política e a sensibilidade de gestor para conduzir os interesses maiores do Estado do Estado do Rio de Janeiro, neste ano de 2019 e no ano de 2020, que se anuncia. Por quê? Qualquer um de nós tem consciência que, se não renovarmos o regime de recuperação fiscal que se extingue em setembro de 2020, com uma renegociação das suas bases, sendo uma delas a postergação do pagamento do serviço da dívida para depois de 2023, essas galerias podem ficar superlotadas, mas o Estado quebrará. Porque em 2020, Sr. Presidente, nós temos que pagar R$ 6 bilhões de serviço da dívida à União. E se não pagarmos a reunião para os repassos federais e o mais grave ainda é que ela promove o arresto nas contas do Estado. E aí acabou-se o planejamento do fluxo de caixa e a desordem voltará a imperar no nosso Estado. Então, a meta do governador devia ser no ano de 19 e 20 cuidar única e exclusivamente da renovação do regime de recuperação fiscal em novas bases. E daí a necessidade imperiosa de uma relação de uma relação democrática, altiva e independente com a União. Porque quem assina a renovação do regime e principalmente as novas bases função da renegociação é o presidente da República. E quando o governador por sonhos utópicos, por devaneios, se lança com uma antecedência de três anos e meio candidato à presidência da República, ele colide frontalmente com outras candidaturas. E o governador recebeu através do voto a confiança do eleitorado fluminense e não foi com o meu voto, senhor presidente, registre-se, mas colheu essa maioria e o respeito para cuidar do estado do Rio de Janeiro. ninguém votou no senhor Wilson Witzel por ele ter apresentado uma proposta de ser candidato à presidência da República. Deputado, eu me inscrevi e vou te ceder meu tempo de cinco minutos dada a relevância do assunto que o senhor está tratando. Bom, mas continuando, ele se elegeu governador exatamente para cuidar do estado e principalmente das contas públicas que estão de mal a pior e renovação do regime de recuperação fiscal é a questão fundamental e ele escolheu como adversário dele o presidente da República e olha, senhor presidente, que não votei em Jair Bolsonaro nem o Wilson Witzel. Eu não tenho lado. Esta briga não me pertence, mas me pertence à preocupação com a gestão pública e o destino das políticas públicas que servem a 17 milhões de fluminenses. Então, deputado Anderson, a sua preocupação ela é profundamente verdadeira, como também o é a minha e deveria ser dos 68 parlamentares que somado a nós dois pertencem a essa casa e tenho certeza que quando o deputado Samuel Malafaia fizer uso da palavra ele se somará a nós nessa preocupação. Não tenho nenhuma dúvida porque já o conheço de outros mandatos. Estamos condenados a estarmos juntos ao longo ainda de alguns anos se Deus assim nos permitir. Então, me parece que esse é o tema mais relevante porque a ruptura entre o presidente da república e o governador do estado já se deu. Não é mais uma possibilidade visto o grau de acusações que hoje estão sendo divulgadas na mídia sobre um tema que merece ser investigado senhor presidente. este porteiro precisa ser investigado pelo Ministério Público Estadual para que ele possa esclarecer porque ele mentiu por duas vezes e se mentiu por sugestão ou amando de quem sobre que interesse menor. Essa é uma questão central. E a outra investigação senhor presidente é para verificar quem vazou isso para a imprensa porque olha que curiosidade que curiosidade processo estaria na procuradoria geral da república porque teria uma citação ao presidente da república para a procuradoria geral da república encaminhar ou não ao Supremo Tribunal Federal. E até então o dia de ontem só tinha o depoimento acusatório e como foi constatado mentiroso pelo Ministério Público Estadual do Porteiro. Ora então quem tinha conhecimento desse procedimento investigativo o Estado aqui através de seus órgãos policiais o APGR e quiçá ou não o Supremo. Alguém vazou isso. Garanto que não foi vossa excelência sabe por que não foi vossa excelência que vossa excelência não sabia de nada nem eu nem o deputado Anderson soubemos ontem pelos jornais no mesmo dia no mesmo dia a parte da tarde acontece dois outros fatos que não a PGR arquiva o pronunciamento que foi feito a ela por falta de consistência porque era um mero depoimento não tinha prova formal então o processo foi arquivado pela PGR e como é que eu sei porque o procurador geral da república deu uma entrevista ontem ao jornal dizendo que arquivou ele não disse que nem lembra se foi ontem ou é anteontem também tem memória curta que um procedimento contra o presidente da república se eu mando arquivar eu sou capaz de dizer que hora do dia eu mandei arquivar mas ele não lembrava se vossa excelência fosse médico receitava um memorial da vida para eles bom mas esse é o primeiro fato o segundo fato é que três promotoras de justiça deram uma coletiva ontem no meio da tarde dizendo que ontem foram concluídas as investigações técnicas e que o cidadão que não vou nominá-los porque posso errar o nome das peças que são acusadas de assassinato a quem entrou com o carro prateado e deu o seu nome na portaria do condomínio se dirigiu a casa do outro investigado como autor do crime e não na casa do atual presidente da república e quem atendeu o telefone interno foi o seu comparsa de pretenso crime não tem nada a ver segundo o ministério público estadual com prova técnica que aquele aquela citação presidente era forjada como muitas delações premiadas e como tantas outras delações não premiadas não premiadas então isso tudo aconteceu no dia de ontem e o presidente da república diz que o vazamento teria ocorrido por parte do governador então isso não pode ficar no terreno do disse me disse porque são sucessivos os vazamentos direcionados que vem acontecendo na nossa república como este envolve duas grandes autoridades do país o presidente da república e o governador do estado no meu entendimento cabe não a polícia federal e nem tampouco a polícia civil mas caberia aos ministérios públicos federal e estadual numa torça tarefa solucionar uma investigação de onde surgiu esse vazamento porque não é a TV Globo que vai dizer quem vazou para eles porque a imprensa tem direito ao sigilo de fontes então senhor presidente mas é necessária a investigação porque volto a dizer na briga entre o mar e o rochedo não pode o parlamento estadual ser o marisco porque se o presidente da república pode ser objeto de um vazamento mentiroso e direcionado imagine o que pode acontecer com o mero deputado estadual ou que sá com qualquer um cidadão fluminense muito obrigado senhor presidente